Música Para já, muito boa tarde. Isto não são conversas com qualquer tipo de pretensão ou de objetivo, tão somente falarmos sobre todos. Não queremos aqui ensinar nada a ninguém. Para já, pelo menos, eu sou defensor, porque estamos sempre a aprender e aprendemos com os outros. Estamos à espera do Firmino, do Sr. Firmino. É sempre o homem que chega por último, mas que costuma ser que os últimos são os primeiros. E, se calhar, vai ser, pelo menos, a nível da opinião, a opiniões dos primeiros. Convidei o José Silva, o Fábio Menezes, liguei para quatro pastores, infelizmente não consegui ter a presença de nenhum deles, três porque estão a trabalhar esta tarde e um não me deu a resposta. Portanto, costuma-se dizer que a festa que se faz com quatro também se faz com dois e, daí, a nossa intenção de continuar a levar estas pequenas tortúlias até casa de vocês. Vamos falar de todos. O José é capim e também já me confidenciou, já foi pastor. O Fábio, não sei se já capeou, mas, pelo menos, quase capeia, porque ele andava com a máquina de filmar à frente dos toros. Portanto, é vídeo amador e é tão bem capim, mas já é aqueles capim mais desviados. E eu sou o que sou, é como o outro que diz, não ando a correr à frente dos toros, se quer andar em paredes bem altas. Para já voltar. Boa tarde, José. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Sr. Fábio. Zé, Zé, vamos, portanto, passado o Carnaval, a Páscoa está aí, mas é uma boa altura para falarmos de touradas. Estamos a dois meses das touradas. O que é que faz um copinha neste período de defesa, enquanto não há touradas na nossa ilha? Em primeiro lugar, obrigado, Sr. Gilberto, por estar aqui e ao meu amigo Fábio. Mas, respondendo à sua pergunta, é pá, a gente tenta, nesse tempo, a gente está enquadrado, está a ver vídeos antigos, a gente tenta, quando tem alguns ganaderes que querem experimentar vacas ou reis, a gente dá uma ajuda para tentar a por lá. Isto não é uma altura ainda muito de ferras, portanto, ainda, talvez mais março, abril, abril. Abril. Costumávamos ajudar aquele Sr. Machado, não era Nago Alva? Sim, sim. Ainda ajuda ou já não ajuda? Não, não, também já tenho poucas cabeças de gato, já está com uma idade mais avançada, o neto é que cuida mais daquilo, mas já tem poucas cabeças, já. Antes ajudava muito, muito. Agora já não ajuda? Não, não. O Zezé entrou nas touradas com toda a força, depois afastou-se, salvou-se um ano ou dois, e volta a entrar. Como é que isto, é complicado estar parado? É complicado, o buchinho está aqui dentro, isso é muito complicado. Na verdade, se a pessoa saísse daqui da ilha para outro país que não tenha, se calhar a pessoa adaptava-se, mas se a pessoa está cá na ilha, vai aos teus, o buchinho está sempre dentro da pessoa, e quem gosta, gosta. Não dá para trear, eu parei um ano, também por causa, também ia nascer minha filha, também parei, mas é que como os jogadores falaram, as pessoas querem, querem que a pessoa volte, e puxa, voltei outra vez no ano passado. Às vezes é necessário um período de reflexão e de repouso para depois entrarmos, se calhar com ultramaturdade, não é, Zezé? Às vezes é melhor parar, porque também, não é dizer que há muitos capinhos, mas também a bote, também a descansar um bocadinho, e foi o que fiz. Muita gente pensava que era por causa das outras pessoas, mas não. Isto fala-se muito nesta terra. Fala-se muito por isso. É uma verdade, é polêmica atrás de polêmica, é polêmica numa área, polêmica na outra, é polêmicas que nunca mais acabam, ainda há pouco, isso soube de uma, não interessa, porque eu ando às vezes dentro e ando fora, mas isto é, é, são coisas que eu costumo dizer do arco da velha. Fábio, para já também, boa tarde. Boa tarde. O Fábio já filma primeiro do que eu, douradas, mas muito primeiro do que eu. É um vídeo amador, que gosta da festa brava, e não sei se já capiaste também, ou não capiaste, não foi? Há alguma chamadinha aqui de vez em quando, ou não? Também não. Ó Fábio, o que é que te leva a começar a gravar douradas, basicamente? Gravas muita coisa, mas basicamente douradas. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao seu Hélio Berto, pelo convite para estar aqui, nesta nossa pequena conversa. Eu que agradeço. Aqui ao colega e amigo Zezé, e respondendo à sua pergunta, o que me leva a gravar douradas. Isso tudo vem através da nossa cultura, da nossa tradição. Isso tudo começa através do Carnaval em 2011. Sim, senhor. Na qual eu fui convidado para sair num bailinho, em Santa Luzia, da praia, a fazer personagem, neste caso, a imitar o nosso conterrâneo Yves Silva. Oh, muito bom. Nosso conterrâneo Yves Silva. Então, surge o convite e tal, conheci o Yves na altura, foi-me dando umas dicas. Na altura, 2011, ainda era uma épocazinha que ele fazia negócio disso, que é assim mesmo. Ele estava sempre sozinho, eu já tinha visto trabalhos dele e tudo, estava sempre sozinho, então, eu disse, oh, moço, o Yves se precisar de uma ajuda da minha parte, não sei quem, não sei o que menos. Eu vou-lhe ajudar. Então, aí, começou, logo, saiu o Carnaval, ele arranjou-me uma câmerazinha pequenina e... E tu avançaste. Eu avancei, comecei a retirar umas imagens, sou muito sincero, aprendi muito com o Yves. O Yves tem umas ideias, umas capacetes muito boas para ela, e fui, começando com ele, ali por volta de 2014, e disse, oh, gosto disso e tal, eu tenho o meu trabalhinho. Oh, mas a gente vai, o Yves também estava num mais descans, e disse, oh, vamos começar a minha cúmula. Mas já gravava tour, já, sempre apanhou os passos do Yves, andar lindo com a minha, as pessoas costumam dizer que era, eu acho que filmava as mulheres, não sei o que, não sei o que mais. Tu não és muito filmar mulheres, eu também filmava. Não, eu gosto de filmar povo. Ah, povo, povo. Gosto de filmar povo. Agora, mulheres, isso é um outro assunto. Depois comecei a ganhar o gosto pelos touros, apesar de já, de anos de começar a gravar para o Yves, já, já tinha ganhado o gosto pelos touros, e foi avançando, e começando devagarinho, que é, com esta minha micro empresa, que é, como eu estava a dizer há bocadinho, eu sou um merge amador, o que eu consigo fazer é em prol dos imigrantes, porque eu gosto disso, é verdade, eu gosto da parte do audiovisual, gosto de touradas, mas também gosto dos imigrantes. Exatamente. E se eu faço, como o senhor adverte, é em prol dos nossos imigrantes, tem família imigrada, e sei que... Desculpa interromper-te, eu faço em prol de todos. Exatamente. Eu faço em prol da nossa ilha, da nossa gente, e depois faço em prol dos imigrantes. Eu faço, não sei se não estás a perceber. Sim, exatamente. Eu acho, isto é a minha opinião, eu acho que não devemos ter uma classe específica para a qual trabalhar, nem montar um canal com a intenção de trabalhar só para aquela classe. Sim, exatamente. Temos que trabalhar para a ilha, para a nossa diáspora, e para todos aqueles que preferirem a nossa... Eu peço desculpa de interromper, mas... Não, não tem problema, e estamos a trabalhar, de certa forma, em prol da nossa cultura, da nossa tradução, a promover aquilo que é nosso, nos quatro cantos de mundo, que é assim mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Até estou-me a lembrar que houve um ano, no Bão de Leite de Santa Bárbara, chegou-me um senhor da África, eu do Sul, que via os meus trabalhos lá, e aí é que a gente começa a tomar consciência da dimensão que nós temos e dos trabalhos, onde é que chega até mesmo assim. É verdade. Ó Fábio, ao longo destes anos, o filmar touradas para ti é uma coisa simples, mas a gente acaba, sem querer, por se envolver naquilo que é, naquilo que são as nossas touradas e tudo o que a Festa Brava envolve, desde as polémicas, como é que o doutor sai, como é que não sai, como é que se capeia, é um pouco assim, ou tu consegues-te isolar de todas estas opiniões e destas polémicas? Percebeste a minha questão? Eu percebi a questão. Eu tente me abstrair dessas polémicas, dessas coisas, mas eu, tendo em conta que eu, se eu vejo tantas e tal touradas num ano, ainda vou a todas, como é óbvio, vou a quase todas, e uma pessoa estando ali a gravar, claro que vai se apercebendo de muita e muita coisa. Vai ouvindo os comentários, vai ouvindo os comentários, ainda falando numa polémica, basicamente, de certa forma, eu iniciei um bocadinho com o Luís, que é assim, que é a tal questão da cala colhida nas fiqueiras de penho, o ano passado. Sim, senhor. Pá, estava a fazer o meu trabalho, com o meu normal, e eu acho engraçado, mal treneu a tourada, senhores que se dizem ser senhores da festa brava, virem ter comigo a dizer que eu, é que estava a acabar com as nossas traduções, que ia pelo bocão amarrado e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, eu tente não me envolver muito nessas polémicas e nessas coisas, mas claro que uma pessoa também não é de ferro, uma pessoa que tem que falar, tem que falar. É verdade. Eu sou assim. E temos de defender a nossa posição, a posição de quem grava e de cujo objetivo é meter as imagens cá para fora, independentemente daquilo que elas captam. É verdade. Exatamente. Não temos que estar... Há anos cá, cá touradas, há anos que se filmam touradas, que se filmam amarradas, coisas mesmas violentas. É verdade. E eu lembro, pronto, o Gabriel, e não é, pronto, ainda estou aqui a falar, o Gabriel, quantos e quantos anos vinha, são amarradas, amarradas e amarradas, e por causa disso as polémicas não eram criadas. É, por acaso, fui duas vezes escolhido, três. Uma, o tour não me pagou, que é, partiu o pulso, que é, até foi o Sr. Fernando, não tinha problema nenhum, o Sr. Fernando Pereira Pous, falta o Gabriel Pous, e se eu quiser, se eu também podia criar uma polémica, olha, não, eu tenho de esperar. Exatamente. Mas, é pá, aconteceu o que aconteceu, a gente está ali, o tour pega na gente, a gente tem que... Ó, Zé, Zé, como é que começas, eu sei que já fiz um trabalho contigo, mas a gente já não me recorde, como é que tu começas a capiar tours, desde de muito cedo ou... O primeiro passo que eu dei foi em 2014, com o Guaix Porto, sou da Casa Agrícola de Albino Fernandes, bem, em Santa Luzia. Já há muitos anos. É, só em 2015, lá para meio, para as fechas das Fontunhas, aqui, comeu-se mesmo, a levar isso adiante. E se tens alguém na tua família que também era capinha, ou isto nasce só em ti, não estás? Não, ninguém, aos vós, todos, mas ninguém gosta. E estou a perceber. Diz que é a minha mãe. Não, mas não, na vinte de sanc, na vinte de sanc, isso foi um gosto, também gostava de todos, e aos todos da minha freguesia, mas não era gosto assim. Depois comecei, fui a ajudar o seu, o net do seu Francisco Xigliano, que é o Tichico Fraudal. Sim, senhor. A começar, a brincar com as pessoas, a regi-tio, de apanhar, depois comecei... A ideia, eu tive a pré, como os jogadores de futebol tiverem a pré-temporada, e tive que a pré-temporada nas vacas. Nas vacas, estou a perceber. E depois é que comecei para os tours. É engraçado, porque normalmente os cartinhas que passam nas vacas, depois é que passam para os tours. Há uma particularidade na vaca que permite depois toriar, ou capiar o touro com outra facilidade, não é? É porque a vaca, como é que é? A vaca vira-se com mais rapidez, não é? Vira-se com mais rapidez e dizem que a vaca pega de olhos abertos. Pois é isso. Enquanto que o touro... E depois não é vacas puras, são vacas já vão, são sementadas N e N vezes em várias freguesias, e claro que cada vez vão mais sementadas com o touro, fiquem com mais crenças, já sabem o que eles vão fazer, dá-lhe um engano, elas já não se querem num engano, elas já vinham a dar-se frente para a gente, para pegar logo na gente. É verdade. Ó Zé Zé, há perguntas que são, que eu faço hoje montes de vezes, porque cada um tem a sua opinião, há muitos capinhas na nossa terra. Há e não há. Há e não há. Tem que haver... Eu percebi a tua resposta. Tem que haver para a redução e para a frente, mas também há muitos capinhas. Há capinhas que não sequer sabem o que fazem ali à frente. Mas antigamente era assim tão bom, havia capinhas que não sabiam o que é que faziam aí à frente. Mas hoje em dia também os touros são diferentes dos de antigamente, não é só daquele tempo de ver touros assim, mas vejo vídeos, que isso é uma... Também não sou os touros. Eu sei que, pode-lhes intervir quando quiseres, porque isto não é. Sim, eu acho que é o pastor de tudo. Exato. O último trabalho que eu fiz foi na Casa da Lata da Ribeirinha, houve aí capinhas ou rapazes que ficaram indignados, porque a gente falou nos exibicionistas, ou seja, chamávamos capinhas a uns, exibicionistas a outros. Claro que todos são capinhas, todos fazem parte da tourada. Exatamente. E quando a gente diz exibicionistas, não é, pelo menos na minha opinião, não é no sentido depreciativo, é que são aqueles que realmente estão a começar e que ainda têm muito para aprender. Exatamente. Agora, aprender com quem? Tu aprendeste com coisas, Zezé? Por ti? Eu aprendi, mas vejo que não foi para muito, mas claro que a gente vem a uma corrida, houve os mais velhos, o Marcinho, o Paulinho, o Vinte, o Cristiano, pessoas mais experientes que já estão aí há anos. É isso que está a faltar aos capinhas mais novos, o homem nesse mundo, já é um jones na sua capinha, nunca chamei, se calhar não estou a longo de um dia, que eu sempre gostava, gostava de… Exatamente. E tens cara de capinha. Ah, sei, sabe. Mas gostava, e eu apercebo mais vezes em certas touradas que hoje em dia as pessoas estão muito, ainda sei se foi o Covid, mas isso já deve ser de Covid, que isso já vem antes de Covid. Os capinhas mais novos, no lugar de estarem a tentar aprender com os mais velhos, não é, um diz-lhe uma pequena coisa, olha, faz assim, oh, mas tu não sabes, e tu és assim, e tal, rapá, isso não pode ser assim. É óbvio que os mais novos têm que aprender com os mais velhos. Eu posso dar um exemplo, eu acho que foi no ano passado, para Ribeira Seca, é para começar a sugestão, tem um touro que é pronto, eu vou aos touros, mas gosto de conhecer o touro, porque já sei, esse touro vai ali, já sei o que é que ele vai fazer. E a pessoa dizia, oh, esse touro não é que é guarda-sal, e aquele capinha, na vez o nome dele, mas pronto, o arraial todo a chamar de guarda-sal. E tu nem queria. Touro se quer uma coisa, a gente tem que ver, a gente tem que, pronto, se a pessoa já conhece o touro, a pessoa já sabe, olha, esse touro é assim. A pessoa se não conhece, e se a outra pessoa, ah, chama assim que é melhor para ti. Então, faz como a tu quiseres. O copinha vai, é isso, o copinha vai em uma tourada pelo guanadero, pelo touro que vai para o arraial, como é que funciona, Zé Zé? Para a tourada que está mais perto de casa porque não queres gastar gasolina, como é que isso funciona? Isso, às vezes não é assim, e bem, posso dar um exemplo, o ano passado tinha uma corrida na Velha Nova, que é só da água na Velha Nova, e fui para as duas Ribeiras. Epa, foi bem desviado, é verdade. Não, isso é... A casa da igreja hoje é ao vinho final. Sim. E eu ajudo o Sequiel, o Hubert, o Firminha, é com o Guarunque, não tem problema nenhum. Mas claro, quando esse vai, claro que se puder, aí vou. Exatamente. Por isso, mas não é quer dizer, às vezes quando tenho quatro ou cinco, eu escolho sempre aquela que isso aí, olha, pronto, essa varazinha, mas eu vou para essa que isso aí, se calhar vai ter... Vai ter menos capinhas. Menos, porque também uma corrida sem capinhas... E pá, e já filmei, é terrível. O Gilberto também já teve um ano nas doze, em Santa Bárbara, fui até o Alvino, e estava sozinho. É verdade. E estava sozinho. E tive vários anos na Cova da Serreita, ou no que se chama o Terreiro, que não tinha nenhum capinha, era um ou outro que aparecia a fugir à frente do touro, e aquilo é terrível de ser uma motorada sem capinhas, que é mesmo assim. É muito complicado, mas eu tenho que escolher mais... Ou é pelo ganadero, e se não for pelo ganadero, vou ser, ou aquela de se calhar vá ter menos, também quando vem muitos capinhas, também a pessoa para chamar, tem que ser com mais finesse, tem que ser de sangue. Tem que ser de sangue. Tem que ser de sangue. É verdade, é verdade, é verdade. É de sangue, porque às vezes a gente, às vezes, não se catinho, é, às vezes vou numa corrida e para dar um poás, eu tenho que pedir, nosso senhor, pá, homem, posso te chamar agora, se estás por favor? Às vezes chateia, chateia. Às vezes chateia. Às vezes chateia, às vezes chateia. Também às vezes eles pedem, e também homem, quer chamar, chamar. Exatamente. Mas também às vezes, eles também têm que, temos mais capinhas, se calhar dá um bocadinho, porque o touro está ali, o arrela grande. Um bocadinho a cada um, acho que não faz mal a ninguém, mas há pessoas que querem quase o touro do outro para casa. Fábio, filmar uma tourada não é a mesma coisa que filmar um festival de sopas ou que filmar uma profissão. E é assim, e nós aprendemos, é verdade, e nós aprendemos a filmar com alguém, ou alguém serve de referência àquilo que fazemos ou àquilo que gostamos de fazer, e alguém nos ensina, mas nós depois também vamos aperfeiçoando as nossas técnicas e as nossas formas de fazer as coisas e de saber o que é que queremos gravar. Exatamente, e da maneira que as coisas estão aí, que estão cada vez mais complicadas nesta área. Muito complicadas, é verdade. Porque a gente agora tem que cortar por menor, por menor, porque senão isso por causa da que o partido tal, se não isso porque é que ele vai a moar, se não... É muito complicada. É muito complicada, está muito complicada hoje em dia, e estão as touradas. Se tiver, se o touro tiver uma coisinha de sangue no nariz, lá temos que cortar ali a cena basicamente completa, porque para ninguém pegar com aquilo. A questão da amarrada, a gente agora também... E cá fala para muito, mas agora já tem de ter que cuidar-se com aquilo que vai a colocar e com aquilo que não vai a colocar, porque senão é logo um filme, é logo um cinema e está muito complicada. Se a gente não ter uma coisinha de nada, basta só o touro amarrado, no YouTube, porque aquilo começa logo, tica tica tica... Embora o YouTube já está a algeirar um bocô de imagem a esta situação. Eu acho que isso tem a ver com a situação da guerra, isso é a minha perspetiva, mas vamos ver. Já há coisas que não passavam antes que já estão a passar agora. Pedimos a revisão e já se consegue... Exatamente. Aquilo é máquinas. Aquilo é máquinas. Aquilo supostamente é máquinas. Se calhar uma coisa passa hoje, se calhar amanhã a mesma coisa se calhar não vai passar. Exatamente. Já me chegou a acontecer. Ainda no Porto Martins pux um vídeo que era lá um roupazinho que ia por cima de um monte de areia. E foi mergulho de areia, qualquer coisa. Os gatos gostaram. Eu gostei o vídeo fora, publiquei, republikei outra vez o vídeo e aprovaram. E ele passou. Qual é a principal dificuldade de quem filma como tu e eu? Mas qual é a principal dificuldade que nós temos entre o filmão ou a tourada e, depois, todo o relacionamento que nós temos com a gente da Festa Brava, desde os ganaderes, os capinhas, os pastores? Conseguimos passar em parciais por interesse da gente toda ou não é fácil? Não é nada fácil. São opiniões completamente diferentes. É muito completamente diferente. Há aquelas, por exemplo, capinhas... Qual é a tua posição? Qual é a posição que tu mantens para conseguir fazer o teu trabalho? Qual é a posição que tu adotas? É fazer o meu trabalho normal. Ok. É fazer o meu trabalho normal. Tu não uso no público. E ainda discutes se aquele tour foi o melhor ou se foi o pior ou... Eu tenho olhos na cara. Eu tenho olhos na cara e, às vezes, eu opino com colegas meus, amigos meus, e depois, por exemplo, com o terceiro tour, apá, não gostou-lhe. Não, estou assim, não gostou-lhe. A gente também tem que dar a nossa opinião. Exatamente. E somos livres disso. Mas, às vezes, estamos a tentar alarear muito o assunto, porque senão, pois, há com os ferranos, caem em cima... A gente diz que nos doem. E há logo um problema. E quando disse ao Fábio que ia, até agora, ao dia 1 de Maio, vou fazer estas pequenas conversas, que eu chamei por Tulis do canal, o Fábio disse-me, o Guildeberto, quando fizer alguma, eu também gostava de, e já vou chegar lá, eu gostava de participar numa conversa, porque eu e Fábio, há alguma situação especial, há algum ponto de vista especial que tu quisesses meter cá para fora? São mesmo o gosto pelos touros, é um convívio, que a gente, a gente quando é que se vê, é carnaval, e mesmo assim... É pouco, é pouco. É para as touradas, e acho que... Eu pensei, vou-te ser muito sincero, eu pensei que havia pontos de vista e situações que tu gostasses de referir e de meter cá para fora, de maneira que a gente pudesse. E há, e há, e há, a começar por, por exemplo, por motores tourados. Neste caso, eu este ano vou, já posso fazer um bocadinho de publicidade, já agora, dia 6 de Maio, vou promover um atorado à corda, na rua do Pequeno e na Slash. Muito bom. Quem é o ganadero? Manoel João Rocha. Ah, ok. Mais uma coisa, mais uma coisa que já... São 10 anos da tua empresa, não é? Exatamente, exatamente. E então vou fazer essa brincadeira para celebrar. Corro banho, corro banho o evento? O evento correu muito bom, graças a Deus. E agora é continuar para... Já temos os touros escolhidos ou ainda não? Os touros estão mais ou menos escolhidos. Ok. Mais uma coisa, a gente também, derivado à situação que temos a viver, que é guerras e façons e não sei o que mais, muita gente está a se aproveitar disso. É verdade. Infelizmente muita gente está a se aproveitar disso. É verdade. Como é que querem? Olha, podemos começar, por exemplo, a falar agora há pouco tempo a nível de carnaval, que foi as cidades fechadas, que os jovens, que há mais uma polêmica, que os jovens não queriam... É verdade. Eu sou jovem, que não sou muito velho, que é assim mesmo. Querem que os jovens interajam nas coisas, assumam a conexão, assumam a aderação, seja o fogo, mas pois estão a meter os jovens para baixo. Como é que um jovem, neste caso como eu, para o si mesmo é roção à minha tourada, eu estou a dar aquela tourada, e o que é que já estou a ouvir por trás, e porque é que tenho que ser com a granadera, e porque é que não é aquele, e porque é que vais fazer assim, ah, eu não sou grande aficionado. Tem muitos que não são grandes aficionados quando os touros estão à frente da porta, mas quando é outro a correr ou no outro lugar, hoje está muito a boi... São aficionados. Aí já são grandes aficionados. E estou a perceber. Isso é muito complicado, e se falar de touros e... mas é isso que eu não consigo entender. O granadere, a nível de touros, estava aí a falar que vocês já tinham os touros queridos, eu já tinha mais ou menos os touros mais ou menos em mente para além. Há um que infelizmente eu não vou conseguir levar porque já estava a falar com o outro lado, sou de acordo totalmente. O granadere foi muito sincero com o amigo disso, até se quiser eu já não vou. Mas muita gente sabe, sou amigo de touros, sou amigo de todos os granadere, mas não tenho uma razão de queixa a pontar de ninguém. Sempre foi bem recebido nas suas casas. Sempre, seja lá o que for. Mas isso é como o futebol, cada um tem... Olha... E temos que respeitar os outros, é verdade. Eu só gosto muito, sou muito simpaticante da granadere Mano João Rocha, só gosto muito daquela casa, mas gosto dos outros. Exatamente. Todos tem touros bons, todos tem touros que na prestem. Que é a real dad. É a real dad. E a nível de touros, pois, o compromisso foi, o que eu consegui fazer e vou dar colombo. Então... E por isso é que eu ando a trabalhar para aquilo. E estou-me a lembrar ainda às vezes de outra situação que surge de quem gosta da festa brava e de quem gosta de determinado ganadere deste ou daquele. E nós, e estou a falar numa casa que faço muito aqueles trabalhos na primeira pessoa, que são as entrevistas. e quando nós acabamos por... nós, videoamadores, acabamos por ser... vou falar diretamente de sermos excluídos, porque a pessoa com quem nós fizemos o trabalho deu a sua opinião sobre aquela ganaderia que não agradou ao ganadere. E isto acontece muita gente por aí. Muita gente. E já se passou com muito. E não é só... e comigo também. Mas graças a Deus... Só que é assim... A minha verdade é a minha, a tua verdade é a tua e a verdade do José é a verdade dele. E temos que dar espaço a todas as opiniões. Exatamente. Temos que estar com a nossa mente aberta para ouvir os outros. Uma pessoa, neste caso, e estou envolvido no meio do audiovisual, filme de Taurada já anos, agora vou comemorar com a Taurada à corda. Exatamente. E ganadere. Eu gosto muito de todos, dou-me bem com todos. E agora para escolher um ganadere para vir aqui? É verdade. É logo um problema. Porque se calhar agora eu vou ver o Mano João ali, vou correr o Mano João. Mas se calhar vai haver outra ganaderia que vai dizer, epá, olhar que eu vou o Mano João, a gente agora bota aí para o lado. Acho que não é o agente. Ó José, agora para falar ao ganadere e cria o outro, como é que funcionam estes concursos de ganaderias? Os capinhas também dão votos ou intervêm ou não? Epá, eu acho que isso é um ponto também fundamental de coar porque, epá, o ano passado eu fui júri de um concurso. Eu, por acaso, fui, mas… Deu pancadaria no fim, não deu? Não, eu acho que foi o concurso mais bem entregue de cada ilha. Fui, eu posso dizer quem foi, fui eu, o Valério e foi um ex-forecuado. Apá… Em que freguesia que foi? Fui na Guava. Fui na Guava. Ah, apá. E fui a muitos, epá, até teve concurso e disse ao Menavão porque isso está tanto acanalhado. A pessoa que quer, a comissão, pronto, homem, quer três júris, pronto. Se não querem capinhas, a gente perceba todos os que dê à cara no final. Exatamente, exatamente. Olha, a gente escolhemos entre os três. Se for mal entregue para outra comissão, para outra freguesia, já sabe quem foi naquela, já não vais escolher porque eu acho que quem está a escolher, está a escolher aqueles que… os partidos que estão a correr. Estou a perceber. Como é que um capinha consegue avaliar um touro? Está a capear, mas também está a ver os outros colegas a capearem? Sim, e também depende do Arraial, também depende do Arraial. Está lá Arraial, como é, por exemplo, o da Guava, é muito comprido. É muito. É muito comprido. E depois tem aquelas pontas para baixo e para cima, que se um eixo, se for sair para baixo, pode… não é digo… ou vai morrer. Exatamente. Mas, puja… Já aconteceu umas mortesinhas ali naquela reunião. Fui três ou quatro anos, morre sempre um touro lá. É verdade. São de por acaso não morrou, graças a Deus. O ano passado, o ano passado, graças a Deus. Exatamente. Morre sem. Mas consegue ser imparcial como capinha classificaram todos? É. E se tiver o meu partido lá, eu não vou puxar para o meu partido. Se o touro for bom, é bom. Se o touro na presta, é na presta. Pronto e acabou. Exatamente. A gente tem que ver, é para o touro. E esse ano teve muitos concursos que foi uma miséria. Foi mesmo uma miséria. A pessoa dá prémios, sabe? Pronto, dá. Na tua opinião, porque é que se fazem concursos? É tão somente para puxar as pessoas àquela tourada? Ou não era necessário fazer-se um concurso para se encher o Arraial? E da maneira que está, tem muitos que é a mesma pessoa para puxar a gente para os teus. Sim, eu acho que sim. É a realidade. É a realidade. Para quem tem a perceber. Também é bom para a freguesia. Para acaso é bom para a freguesia. Para chamar pessoas. Para chamar pessoas. Para chamar pessoas. Mas há que ser justo. Há que ser justo. Há que ser justo. Mas também depende dos ganadeiros. Tipo, não é? Quatro ganadeiros pequenos, ainda vai encher como quatro ganadeiros grandes. E estou a perceber. O nome do ganador também ajuda. Também ajuda. Mas para cada comissão que tem que escolher, a gente que perceba que anda ali. Ou então escolher e pedir opinião aos campinhos. A gente é que anda ali a brincar com os teus, a gente é que está a ver. Não é uma pessoa, por exemplo, que está no Ruisco. Ah, o teu foi bom naquela ponta. E o Ruas do Arraial? Poucos. O Ruas do Arraial o touro teve de arrasto. Teve de arrasto. Ah, mas ali naquela ponta foi bom. Ah, pois foi bom ali. Mas e o Ruas do Arraial? Vocês têm que ver o Arraial todo. Por acaso esse Anaguá foi um bocadinho difícil. Teve dois touros muito bons. Foi o touro do João Gabriel e o touro do Humberto. Mas também a gente vimos, mas também tivemos... Pronto, os dois fomos bons. Vamos para a ideia. Um touro era mais novo que o outro. Funciona o mais novo? O touro do Humberto tinha três ou quatro anos e o touro do João Gabriel já tinha seis. Ok. Já dava mais... Funcionou o touro? A gente fomos mais pronta. Exatamente. Porque se fosse, pronto, vou dar a minha opinião, se fosse para mim, o João Gabriel levava os dois prémios. Os prémios. Ok. Da apresentação e da barbura. Para cá te vou da apresentação, mas foi dos teus bons. São três júris, apá, vamos falando... Há outro assunto que eu estava a te falar aqui, que eu estava a ter aqui sobre mim e ele diz que estava ali a boa rafa d'água que já veio, não sei se é verdade, que é a questão, e eu vou deixar o mote e numa próxima conversa meter aqui uma destas pessoas das quais eu vou falar, portanto, que é a questão do aparecimento destes novos ganaderes, que começa a haver na nossa ilha. Uns chamam ganaderes, outros dizem que são criadores de gado, ninguém quer assumir o título de ganadero, porque realmente o número de vacas e de toros não é o suficiente. Eu vou passar aqui ao Fábio, já te passo a ti, só para a gente variar a conversa. Ó Fábio, qual é a tua opinião? Isto hoje em dia parece um ganadero sair de uma parede assim com rapidez de medonha na nossa ilha, na tua opinião? Da maneira que eu vejo é. E take on the dead and not take on the dead... Para quê? E as condições? Temos que ter terra, temos que ter comida... Sim, eu costumo ajudar a ganaderia, mas nós vamos... e é uma ganaderia mais pequenina, Exatamente, é verdade. E ele já se queixa. Ele já se queixa, que é assim mesmo. Apá, quem tem poços e possa manter, ok, tudo ok, agora um ganadero mais pequenino. Num ano aquilo dá muito trabalho, dá muita despesa, dinheiro nem sequer se fala. Exatamente. Ainda se tiver terreno cheio, ok, se calhão... Agora, por exemplo, ganaderos que não têm terreno cheio, que têm que estar a pagar mais uma renda em cima. E depois é produtos para despartizar, é rações, é selhagens, é tudo. Como é que conseguem? É verdade. Como é que conseguem? E depois, a gente chega aos arraiais, a gente, claro, gosta de ver uma coisinha com qualidade... Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Qual é a tua opinião, Zezé? É benéfico o aparecimento destes pequenos ganaderos que, ao mal ou bem, se vai um toiro ou dois ou quatro deles, já não vai de outro ganadero. Eu sei que a velha conversa é algoar para todos, mas se calhar até nem é. Não sei como quem filma, algoar para todos. Porque assim, eu até comparo o abrir uma ganaderia, eu arranjo 15 ou 25 vacas, um toirinho e já digo que é uma ganaderia. Não é preciso. Eu pego numa máquina de filmar, com a gente numa máquina de filmar 100, 100, 108 euros, eu já dou uma máquina de filmar e começo a filmar, já sou um videoamador, já faço entrevistas, já faço tudo. O pior é que a gente vê as ganaderias, e vou também falar um pouquinho, e vê quem filma e há coisas ali que a gente não cai para o lado porque está ali bem sentados, porque senão a gente caia para o lado. A verdade é essa. Agora quem tem... Conversas... Qual é a tua opinião de nível de ganaderia? Quem tem uma vaca, um touro e um bezerro já é ganadero. Já é ganadero. Por isso, já não há... Isto é benéfico para nós? É benéfico. Isso é mais... Quem tem que mais falar, às vezes, eu acho que eu sou firminho porque há, por exemplo, eu comecei a ver mais touro, foi em 2012. Não tinha os ganaderes touro. Pois não tinha, é verdade. Não tinha. Tinha os criadores de gado, que eram os que tinham, pois lindinho. Não tinha os ganaderes. Claro que agora... Esta corrente deve nascer ali um ou dois anos antes da pandemia, talvez, não é, Fábio? Também ajuda-me mais ou menos a... É, mais coisa ou menos coisa. Mais coisa ou menos coisa. 2017, ali... Já começou a aparecer aí ganaderes que foi nos parados. Foi nos parados, é verdade. Pequentes, pequenos, comecem ao Iker Corroia, vão àquela fraqueza, àquela comissão, eu ofereço quatro. A comissão, para si, é melhor. Exatamente. Não vai gastar, por exemplo, noutra ganaderia mil ou dois mil euros, vai de graça, com os dois mil euros está a vir com um concerto fora. Mais uma coisa que está errada... É verdade. Que está... O que se está a dar é... Já sei o que é que o Fábio vai falar. É a questão... É a questão... É a questão... A gente sabe o que é que tem de ganaderes. A questão de estar a oferecer corruídas. É isso mesmo. Não sei. Eu sei, eu vejo. Eu vejo o que é que uma casa gasta. Hapá, ok, ainda um ganadeiro assim grande, uma pessoa que tenha posses, que eu oferecer... Ai, tudo bom. Exatamente. Hapá, agora... Nada... Não sei. Pequeninho já oferecei... Pá, eu não sei. Eu não sei das vidas deles. Qual a intenção de um desses ganaderes mais pequenos em oferecer os touros de uma corrida? É no final do ano contar no ranking que deu mais corridas que o outro? Ou não é bem, bem... Na minha opinião é... Querem correr? Hapá, ok. Sou apologista. Olha, tem touros bravos. Um dia gostava de ver os meus touros correr. Ok, tudo bom. Não é dico não. Hapá, mas está a oferecer. É uma forma de aparecer, uma vez que pronto... Provavelmente... Pá, ninguém vai pescar os touros, mas oferecida lá para... Aparece mesmo sem os outros quererem. É um pouquinho isso, não é? Sim, mas precisa ter Call Dead. Pôs. Agora se for... Sem Call Dead. Vou dizer... Isto pode aparecer um pouco... Os grãos estão se inquietando que é... A realidade é esta. Os grãos estão se inquietando para aparecer com Call Dead. Que é verdade. Muito, muito. E os mais pequeninos vão aparecer. Sim. Nada. Se os grandes não têm... Não têm... Não têm Call Dead. É... 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 A verdade é esta. Tinha... O ano passado... O ano passado... A ganaderia que se for melhor foi o Rei Porto. É verdade. Se for a ver o resto, aparece um touro aqui, um touro e o resto é... É... É os que passam, então. Entendeu? É muito pequeno. E... Eu falo... Eu sou muito amigo ali com a ganaderia de Lombardo Filipe. Com touros batidos... Os 1898... Rabon... Os 1877... Os 1898... Os 1898... Touros de... Que vinha para o caminho guia... Touros bravos... Filhos deles a seguir... Não deram nada. E é um gol gay de 5 anos... Eu até uma vez disse uma brincadeira... Os 3 gays... Os melhores são os gols de 3 anos... 4 anos... Os gols de 5 e 6... Que ele está tudo a moto já para matar... Não presta. Qual deve estar... É... Qual deve... Está procurado. E se um grão de... O Hector... O Jean Albino... O Humberto... O Sequeiro... Às vezes tem nada. Como é que os outros pequenos vão ter? Vão ter a ir. Nadar, nadar. É verdade... Pode aparecer... E na sua转ada obra.. de verdade bravo.. Nem me considero nenhum... Mas se tivesse... Ok... Eu gosto... Uma coisa são esses pequeninitos... Arranjarem as vacas e 2, 3 ou 4 de тоres... E outra coisa que também há... É uma pessoa arranjar um touro... ali meia dúzia de vacas e dizer que é criador porque gosta de sintetica aqui. Aí nada contra, nem isso, é contra os outros, atenção. Exatamente. Mas aí nada, pronto, aí posso mencionar o nome do seu Pedro Faustino na Vila Nova, ele diz mesmo eu tenho isto que eu gosto, eu gosto de vir aqui tratar do goixo, eu gosto de vir aqui para tratar das vacas e gosto de ir à tourada e é tão somente a minha intenção. Agora, aqueles que realmente formam estas pequenas grandenderias com a intenção de correrem aí a coisa já complica mais, Gabriel Marcelo. Claro, e na maneira que as coisas estão... as exigências da associação está com as exigências da associação... E é como o José estava a dizer, as comissões para as comissões é muito bom, porque não gastam dinheiro. Exatamente. É muito bom, é pá, mas também da maneira que as coisas estão para dar uma corrida hoje em dia está muito complicado e posso começar a falar para a minha. Eu convidei o Jorge, por acaso, eu convidei o Jorge Ganso que era para estar aqui mas eu não pote porque a esposa trabalhava hoje à tarde. E o aficionado gosta de ir uma corrida para ver todos com qualidade, às vezes a gente, se a gente digitais se a gente aproveita a 50... É muito. É muito, muito. A questão dos prêmios, entregues anualmente acho que o site de Touros, Doura, que faz esta entrega concordas com as iniciativas, Zé Zé? Isso, isso é muito complicado, é muito complicado de escolher, todos cá, todos bons, todos numa corda que são muito bons na segunda corda, já, é pá, mas foi aquela depois a terceira dá, eu pujo ali para a frente da manhã. O ano passado foi o 71 o melhor puro, salvo o erro, o 68. O 68 e o 7. Não foi? O 68 e o 7 é que foram considerados os melhores. O 61, do Rigo Petolho. O Rigo Petolho, eu acho que era o 61. O 61. O melhor puro foi, eu acho que foi o puro do Rigo Petolho na Inferição Batejo. Exatamente. Ou foi da Ação da Corda, São Carlos. Então foi o 68, é o boiro. O 71 ou o 71? O 71, eu acho que era o 71 e o 68, não interessa. Achas que isto é uma má iniciativa ou achas que é uma forma também de promover a nossa festa brava? Isso quer dizer que quase que os dois lindadés não têm todos bons. Pois. Ah, aqueles que forem bons, pronto. Mas temos sempre que eleger, por exemplo, dizem que o Messi ou o Ronaldo é que é o melhor do mundo, mas já há outros jogadores que se calhar são melhores do que eles, mas que não aparecem tanto como eles. Porque tudo é o marketing e a festa e a imagem que se calhar vão até eles. Não estou a dizer, para não escolher, porque é que não escolhem um tour de cada ganadero? Porque é que só um ano são aqueles? Olha aí, eu cá falo, eu não fui... Tinha que sombrar mais prémios. O Manoel João corruiu o sete, quantas vezes vão passar, foi quatro. E só fui ver aquele tour uma vez. E também vi só uma vez. Foi na Casa Ribeira. E vi na Terra Alta. E depois fui ver os vídeos do... Da Vila... Da Vila, não, do Porto Estouro. Foi do Porto Estouro, que foi a última corrida, que foi o concurso. Não tinha nada a ver. Os dois são mais pessoas. Os dois são mais pessoas, o Raquel também a felicia. Exatamente. O Raquel. O Trabalho é o tour, não sou pastor, mas vejo as coisas. Já foste pastor, não foi? Foi, foi. Fui de Manoel João. Muito tempo, foi muito tempo? Não, foi meia época. E da conta coira. E da conta coira. Não gostas aqui, não é? Gosto, gosto. Para que é que gostas. Mas as mãos pendem muito. Estou a perceber. E as a meia da corda? Era. Ok. E a primeira vez que eu fui, foi no Terreiro Salmantejo, o 25 que ia para lá. Uh! A mão ficou logo... Trabalhar para as calzes, não era de cavar, era de cavar na corda. Não é de correr, não é de correr porque eu, por acaso, eu me d'accordo, mas é muito complicado. É complicado. É, quem anda ali, só quem está ali é com onde pôs dão o valor àqueles homens. Os anos de trabalho, por exemplo, de trabalhar da junta às 4, da junta às 5 e pôs indo para ali. Ora, eu digo, é por acaso, o... E o... A grandeira do Sequiel Rodrigues, no ano passado, com dois touros à note, tinha cuit quatro touros na feteira e como é que aqueles homens têm pedalada para correr mais dois touros à note, e com touros de andar, não é touros de parar, é touros de andar. E tudo gratuitamente. Gratuitamente, é verdade. É que a Associação eu não conseguia. É o gosto. O gosto dos touros é, lá vê, é isso que é assim mesmo. É muito complicado. E se fosse touros até, ah, mas é touros de correr, e é com os touros duas vezes ou três vezes o arraial, e é com os gatos sempre para baixo e para cima, é bom, e eu já tinha corrido quatro touros. É o meu gosto. Este ano onde é que vás abrir, é? Já sabes? É, nas fontinhas, é sempre. É sempre o que vás ao pé de casa. Eu gostei muito, é ali para as fontinhas. Nunca vi. Não vai? Não vai? Ah, dia 1 de maio. Dia 1 de maio, dia 1 de maio. Ah, acho que há fontinhas, fontes da Ribeirinha e na Grota de Moete. E canada de Balanjá não há, na canada de lá? Não, nunca mais nunca. É por acaso eu nunca fui chamar-te hoje à fontes da Ribeirinha. Nunca tive essa cruzidade de ir lá. É boa noite, é boa noite. Mas, mas vou saber ali para as fontinhas, seja calmo. É com algum lugar na tarde, estamos por acaso a um de queda. Eu traduzi logo. Qual é o teu fábrico de passado, que vem do ano passado, que este ano possa ainda fazer aí umas coisinhas engraçadas? O 7 de Manoel Lisboa, se calhar? O de Baldaia? Sim, o 61 de Baldaia. Por acaso estou com grande expectativa neste sentido de ver o touro. Vamos ver. Vapá, os touro são com mais gente. O 67 e eu foi um sarro que foi aos altares. Ok. Foi um bom touro. Eu por acaso vi este touro dos altares, fez uma boa corrida, era mesmo assim. Não, tem aparecido, não é coisa para ir lá. Não tem aparecido, a gente tem visto aí uns tourozinhos. Vocês notam que com o passar dos anos, e vocês ainda apanharam épocas em que apareciam muitos touros bons, em detrimento da época que passou, que foi decaindo, 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 decaindo a qualidade dos montes. Sim, 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 sim. Ali, época de 2007, já ia para os touro, já era mais cascabuno, que é assim mesmo. Mas lembro-me da ganaderia de Humberto Filipe ter 77, 83, 52... 88, todos com grande qualidade, todos... Era qualquer uma, qualquer uma. Qualquer uma, exatamente. Eu às vezes, e tenho esta impressão, às vezes estou a filmar uma tourada, e já estou a dizer tudo, não é que eu perceba a grande coisa de touro, eu perceba aquilo que os outros percebem, se calhar, tal qual como eu. E vejo que é um touro que se calhar até podia dar mais do que aquilo, mas os capinhas também não puxam por ele, passa-se isso entre vocês. Epá, vamos parar. Eu às vezes tenho a sensação, eu vou-te sempre sincero, de que não é só o problema do touro, mas o problema também está no capinha. Se for um gajo puro, toda a gente quer. Pois é isso. Quando é um touro mais batido, eu vou dar a minha opinião, eu prefiro um touro mais batido do que seja um gajo puro. Gosto de ganhar um gajo puro, quem é que não gosta? Não pode fazer, mas eu prefiro um touro mais batido, muito, muito mais batido. Mas às vezes, mesmo nos mais batidos, eu noto que aquele touro que se calhar podia ter outra intervenção do capinha, outra... Também há atores que, pronto, eu vou dar o exemplo de um, 309 de Humberto, já dá muito, já é muito complicado chamá-lo, já é muito complicado. E porquê? O touro já tem a sua... Já é craqueiro, já é craqueiro. Já não vai, ou vai, mas já vai para pegar, já vai com aquela maldade. O touro mau criado. É que morra bom. Ora, por exemplo, o 1858 é um touro que já mete respeito, mas já não é assim tanto... Ou vai, já vai, já corta, mas já não é um touro que já... e consigo chamá-lo. Mas já há atores que... e puxar as pessoas... eu acho que o povo dessa ilha é muito exigente, mas é para tudo. É para os teus, é para o carnaval, é para tudo. É tudo, é verdade. Por isso o ano passado... houve muita polêmica. É muita polêmica. É verdade. O problema é que a gente faz é porque faz, a gente não faz é porque não faz. É verdade. O ano passado nas pontinhas teve um senhor que disse, o senhor não está a ver com esse touro não dá para chamar? Oh, então o senhor que vai. Exatamente. O senhor está da PI. Então o senhor que vai. As pessoas estão exigentes... Oh, a pessoa não vai se peser. E o duro a nadar sabe. As pessoas já estão a ouvir a mal muita coisa, coisas que se calhar que há 4 ou 5 anos atrás não se falavam sequer nada em polêmicas e que o Luís esquecem mesmo. Hoje em dia a gente é um dá um passo, olha aquele dá um passo assim, olha aquele fez assim. Epá. Tenho um som, tenho consciência das coisas. A gente vai caminhar para o final da conversa e já vi que o Fluminho não vai mesmo querer aparecer. O Fluminho está. Aliás é quando eu convidei e ele disse, oh mina, estou bom para essas coisas. Oh, mas tá, tá. Porque se eu puxo às vezes alguns assuntos mais, não é polêmicos, mas aqueles assuntos que a gente gosta também de debater, mas vamos terminar também para andar aqui a amassar as pessoas e foi o que eu disse no princípio. A minha intenção é pura e simplesmente levar até a casa daqueles que nos vão ver o falar da festa brava, seja com dois, seja com três, seja com quatro. E a qual de dedo, não precisa sair muito a quanto de dedo, passei a qual de dedo. Zé, Zé, quase a terminar aqui a conversa, o que é que tu querias deixar em jeito de alerta ou de sugestão ou de... Eu estou-me a lembrar, eu que fiz, fazia estes trabalhos e não o fiz ainda porque não me surgiu, porque me ligado no Coisvaquinha que o Sr. Cota sempre, tem a casa sempre aberta para quando a gente quiser fazer lá. E a questão do terceiro risco nas touradas apareceu, foi fruto destas conversas, numa altura em que ainda havia, foi o Fábio Magalhães, o Sr. José Henrique Pimpão, foi o Fernando Jardim que filma também, eu tive eu, teve um guanadero que eu não me recordo, ou seja, são estes pontos de vista e estas, não são discussões, mas estas maneiras de nós vermos as coisas, tentando melhorar a festa brava... Podemos já alterar e mudar alguma coisa. Alguma coisa, que é mesmo assim. Benéfico para a nossa torada uma criança, que é verdade. E acho que sim, acho que realmente o terceiro risco vai melhorar a torada à corda. Vem, muito. Sem dúvida, sem dúvida. Mas também não é para passar até ao segundo. Exatamente, exatamente. A gente tem o cheiro, já pode não passar sequer o primeiro, mas pronto, às vezes há acidentes que acontecem, mas isso faz parte. Há muita coisa na nossa festa brava, na nossa tormaquia que se pode alterar para melhor, basta a vontade, sem trabalho nada se consoe, com o trabalho tudo se consoe. Tudo se consoe, é verdade. Por isso, tens assim alguma coisa na ideia que pudesse melhorar ainda mais a festa brava? Tá. A nível de, como são os, a gente paga balúrdios de dinheiro para dar uma tarta dos balúrdios e o ganadeiro é sempre o último a receber. Pois é. E não sabe o que é que vai. O que é que vai com os ganadeiros? Olha, eu vou para o dinheiro que tiver na saca. Se tiver 5 euros, com que coragem é que um homem vai dar 5 euros a um ganadeiro? Fala para o munho, sabendo que o drone todo o ano, aquilo tem despesas, cá fala para o munho. Por 5 euros não. Há que arranjar uma solução, uma maneira, a associação, um governo regional, as câmaras... As câmaras é que cobram as licenças, não é? Exatamente. Exatamente. Um a tradicional, um a tradicional... Não está aqui a querer desviar a responsabilidade, mas o governo neste momento não sequer tem nada a ver como... Exatamente. A câmara é que cria esta... A pessoa vê, a gente vê, 4 mil euros para dar uma corrida, o ganadeiro vai levar 500 ou 600 euros. E é só levar. E é só levar. E é só levar. E imagina aquelas freguesias que dão 5. Por exemplo, agora dá 3 ou 4. A pessoa tem que trabalhar, quando pegar na comercial, já tem que começar a trabalhar para fazer eventos. E agora este ano, a situação da guerra, eu estou convencido que vai haver muita gente que vai se aproveitar disso. Nas touradas? Sim. Em que sentido, em que ponto? Em tudo. Em tudo, em tudo. Tascas, cestas, tudo. Tascas, não só mesmo a nível de licenças, a minha tourada é não tradicional. Portanto, provavelmente... Paga mais é mais. E sei lá, o que é que eu vou pagar mais? É o dobro. É o dobro. Já ouvi dizer que é o dobro. Se pagas, por exemplo, 400 ou 500 por um tradicional, vais pagar 1.000, 1.200 por um não tradicional. A PSP, para aquilo que já se ouviu falar, já aumentaram também. Porque aquilo é um part time para eles. Fora o seguro, tem-se que ter dentro dos solúdicos. O seguro dos foguetes também. O seguro do ruído também, não é? Tem o seguro do ruído, não é? Tem a licença do ruído. Temos o fogo. Como estás nas lares, tens que olhar para a base. E se tem que haver um avião não a levar o fogueto para o... E se tem que haver um grande controle, uma reunião, uma associação da Toramaquia, o governo, as câmaras mesmo em si, arranjar uma solução ou então os ganadés juntar todos, olha, apá, a gente quer dar uma autorada, as pessoas querem dar uma autorada, pois as pessoas decidem o que é que... Exatamente. E calo o ganadér, quem não vá, mas olha, é tanto x para com o ganadér, é tanto x para com o ganadér. De certa forma, um limite. Claro que se a gente quiser uma coisa boa, um tourinho assim mais destacado ou algo assim, pá, ali pouco... Apá, não sei, arranjar uma solução. Apá, se não, assim, como é que quero... Os preços de cada touro, cada ganadér é que é livre de... Exatamente. 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 Mas a gente vê aí corruídas com... 200 euros, 400 euros. Mas também depois de gastar nisso tudo, que o Fábio já é meio assim, não, o ganadér vai levar. Pô, é que o ganadér vai levar. É verdade. Há que arranjarmos... É porque dizem aí que é qualidade. Ah, mas esse ganadér foi aqui, não trouxe todos os bons. Tu sabes quanto é que ele pagou? Recebeu. Não sabes. 100 euros, se calhar, se calhar pagou todo. Há pá, não pode ser assim. Há que haver um... Quem quer qualidade tem que pagar qualidade. Tem que pagar. É verdade. Também concordo. Concordo. Também concordo. Concordo perfeito também. Há pá, mas isso daí que é um horror. Uma pessoa vá... Eu estou nem quer ver. Agora estou a tratar das coisinhas para a touroada. Exatamente. E eu acho que pelo menos de 1500 euros, fora o ganadér, eu acho que agora vai ficar tudo enterrado em polícia, licenciamentos, fogos e para aí diante. Aquilo é uma rua que é que leva um em cada ponta onde tu vais da touroada ou há caminhos e eu acho que é de três, de dois ou três. Estão em cada ponta e é que nada... É que nada... Agora sim, Zé Zé, última palavra para esta gente. Para esta malta que vai ouvir essa conversa, que se calhar uns vão concordar, outros vão concordar. Isso é normal. Outros vão-te encontrar no caminho e diz, é homem, não devias ter dito aquela peculiar aí para que não... É ou não é? Prevávelmente, provavelmente. Isso é a minha opinião, por isso que eu não te respeitei. E pronto, ainda falamos de tudo, porque há coisas aqui que a gente falasse, amanhã estávamos os três preços. Ah, garantei. Garantei. É mesmo assim. Não se quer falar. É verdade. Isso é mais uma polêmica. É. Qual era a tua última palavra, Zé Zé? Salve seja, não é? Aqui nesta conversa. Ah pá, que essa época é que vai entrar com a bambagem de todos. Que seja, capinhas, pastores, ganaderes, câmaras-mans. Câmaras-humans. Câmaras-humans. Não há muitas câmaras-humans. Não há muitas câmaras-humans para filmar. Que com a banca apareça bom. Mas dos que transitem pensando, continuam até bons touros e que apareça porque a gente está a precisar porque... Uma época melhor que há que passou. Passou muito. Não há muitas câmaras-humans. Não há muitas câmaras-humans. Não há muitas câmaras-humans. É pá, o ano passado foi um ano... Ainda não bateu o recorde. Mas foi muito. Mas teve muitas, mas que apareça mais qualidade. É o que está a precisar. Sim, senhor. E houve alteração naquele que liderava as corridas do ano passado para este. Isso é. Isso é sempre assim. Um ano um ou um ano outro. É mesmo assim. Mas foi haver quem recebeu dessas tolas. Tem alguns que deram de graça. Por isso isso quase que... Para mim isso dá conta. Para mim não conta. Fábio, qual é a tua opinião? Pá, o que tenho a dizer? Mais uma vez agradecer aqui... Eu que agradeço. E eu agradeço. Eu vou dizer, desculpa interromper-te, porque estas conversas dependem da boa vontade de pessoas como vocês. Porque nem toda a gente quer estar aqui a conversar. Nem toda a gente quer falar de toros. E foi o que eu disse para vocês. Liguei para o 4 para os toros. Dois disseram que não. Mas não podiam. Tá, 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 tá. Isto. Cada um dá... Mas quem gosta de toros vai. Quem gosta de toros. E falar de toros nunca é demais. E eu vou continuar a fazer, independentemente. Tenho três ou quatro ou duas pessoas. Vou continuar a fazê-las até o dia 1 de maio. Exatamente. E mesmo depois do dia 1 de maio. Há sempre reuniões. Há sempre conversas que se pode ter. Desde que sejam benefícios da nossa tramaquinha. Porque isso é um benefício. Como eu estava a fazer a coelhinha. Isso é um benefício. Para não esquecer. E alertar as pessoas que nós podemos melhorar. Melhorar. Exatamente. E resta-me agradecer. Como já disse o Alberto. Aqui o Zé. Agradecer a todas as pessoas que... Eu vou agora arrapar um bocadinho para mim. Que me têm apoiado. A nível da minha torada. Que é no dia 6 de maio. Eu não esqueci. Muito pequeno. O senhor não pode entrar aqui um bocadinho só? Está fechado? Está fechado? A gente vai abrir. Só que abrir a porta aí. Se calhar disse que é aqui. Não vou acabar. Mas continua. E é com esse intuito que a gente faz. E tem essas conversas. Olha o senhor. É bom. Agora é que eles iam ter que começar. Isso é agora que eles iam ter que começar a falar. É bom. Pô. Não vai. Se eu sinto-se para aqui. Se eu sinto-se para aqui. Se eu sinto-se para aqui. Só 5 minutos. Cuidado. Se eu não te sinto-se aí. É bom. Tá. Isso agora é que é um painel. É passeio de 3 para 5. Maravilha. Não é para todos os dias. Pô. Estávamos mesmo a acabar aqui a nossa conversa. Vocês aparecendo na hora 7. Mas porquê vocês não acabem a seu conversa e a gente... Começa essa outra. É melhor. Mas eles vão ficar aqui. É melhor. Mas eles vão ficar aqui. Eu vou dizer porquê. Se eles serviram para uma coisa também vão servir para a outra. Estou a falar bem ou não? Está bem. E tu para fazer as perguntas a gente tens que estudá-las. Não. E não trouxe nada de casa hoje. Não trouxe nada de casa. Ouçam-te uma outra vez aqui na nossa ilha. É verdade. O que é que se vem fazer aí? Conoval. Já acabou. Já acabou. Isso é que há até uma dança das pelouros ou não sei o quê. É qualquer coisa aí. Vão dançar na Quaresma. Que é mesmo assim. Dança-se bem na Quaresma ou mais ou menos? É pá. Antigamente não se pedia que era para bico. Pois. Mas hoje não é para bico. Mas queriam... Havia aí pessoas que queriam coisas à moda antiga mas parece que já não está tanto à moda antiga como o outro. Não tinha pesado. Tu a que te meteste aí nessa crítica não me metas nisso também. Como é que vai esta ganaderia lá fora? Está muito bom. Recomenda-se? Recomenda-se sim. Tem misturado as gostadas. Como bem gostas? Como bem gostas? E o ganadero também está a comer bem. Pois é meio atrapalhado aí. Não falas nisso aí. Estás a afirmar isso? Não estou. Aquela máquina esguixa na fuga. Eu não sei daquela que vocês contaram a mais. Já soube coisas aqui e há outras que sei que eles não sabem. Agora está melhor não está, Santana? Uma maravilha. Vamos ter corridas lá fora este ano? Em que dias ou em que meses? Pois é. Começa agora em maio. Começa em maio. Temos já a rodada entre 12 a 14 corridas. Está bastante. Corridas de praça. Praça. Isso é que é. De corda é umas brincadeiras. Isso é que é. Eu dei uma vez aí uma opinião que as corridas à corda lá fora nem era praça nem era corda. O pessoal queria me matar. Isso é homem. Vocês às vezes me metem uns pés com as mãos? Eu acho que sim. É. Mas sabe porque é que a gente mete os pés com as mãos? Não, não sei. É porque certas opiniões os outros não as veem da mesma maneira que a gente vê a opinião dos outros. Está a perceber o que é que estou a dizer? Cada um tem a sua opinião. O senhor também é ganadeiro, por acaso? É sim, senhor. É, tem alguns toros. Tem um lá. É bravo. É verdade, é verdade. É numa ilha, não é? É na ilha de São Jorge. O senhor sabe que os toros na altura que começam as touradas à corda aqui na nossa ilha, que os toros foram por engano para Santa Maria e que o regidor na altura que mandou ir para os coos aqui para a terceira, isto é verdade, isto é verdade. Porque Santa Maria que estava a passar a terra dos toros, mas depois conseguimos dar a volta à cristal. Boa, senhor. É o senhor Álvaro Marão. É o senhor Álvaro Marão. É o senhor Álvaro Marão. O senhor Álvaro, este ano como é que vai ser? Este ano, rapá, a tourada lá está, vai haver muitas touradas à corda, de praça para ver, mas não vai haver, porque nós temos touros, mas não temos pessoas para competir na parte das touradas. Boa, percebeu. Há mais touros do que pessoas em São Jorge? Não, não. Há mais pessoas do que touros. E que já estava a ficar assustado aqui. Não, não. Estou a tentar com pouca gente, mas tem mais gente que touros. Agora, pronto, isto foi uma brincadeira que a gente tem que desaneviar. Como é que está enraizada a tourada à corda em São Jorge? Não, a tourada à corda… Tem bons arraiais em São Jorge? Tem bons arraiais. Este ano já temos mais pessoas que, por exemplo, a Fraguesia Santa Mar não dava touradas já há uns anos. Este ano já tem lá marcado pelo menos três touradas para a Fraguesia Santo Bomar. E tem os outros vários arraiais, 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 norte pequeno, São António, vários lugares que… E o senhor está com quantos touros para correr neste momento? Neste momento… Para correr, estou aí com uns… 20, 20 e qualquer coisa. 40 touros. E vai ser realmente um disparate. É muito disparate. Mas eu dou poucas touradas lá. Já consegue vir dar uma tourada à outra, aqui à Terceira, de vez em quando? Pois, de vez em quando vem-se aqui. Eu vim à Terceira já várias vezes, dar umas touradas e este ano estou convencido que a gente vai vir daqui… Eu dei o ônibus no Porto Martins. Por favor, vocês estão à vontade. Eu dei o quatro touros no Porto Martins, os quatro touros de praça que vieram cá ao Porto Martins. Ok, sim, sim. E são bem, são bem… E são bem… E são bem… Veio com a corrida para aquele capinha… Veio com a corrida porque ele era da festa aqui, o capinha… Flávia, não… Não… Rosa, não é… Acabou por… Limas… Limas… Ah, o Limas, o Limas… A gente tinha-me lá duas vezes. Ok. É fácil, eu até estava aqui a pensar, então, de brincadeira, devia haver um barco só para transportar touros entre as ilhas. É fácil trazer touros para se dar uma tourada aqui na nossa ilha? É fácil. É fácil de ser… Só vai boa vontade. Não, é boa vontade não. É preciso a gente ficar ligados com os ganadeiros de cá e de lá. A gente estiver ligados com os ganadeiros daqui, a gente que manda os touros no barco e ficam aqui numa ganaderia daqui de um amigo. Exatamente. E depois dá-se a tourada e depois vai para trás os touros, outra vez. Eu já uma vez trouxe um touros, mas era só… veio aqui, pá. Eu trouxe touros, mas foi só para uma viagem. Vem dar uma tourada cá e fiquei o carro. E fiquei o carro. Aí é mais fácil, não é? O senhor Álvaro já tem touros há quantos anos? Já há muitos anos. O meu pai já tinha touros há muitos anos e já há mais de 50 anos que tenho lá. É bastante, é bastante. Depois eu fiquei lá com os touros do meu pai e tenho touros há muitos anos. O senhor António, dá uma tourada lá fora na Califórnia? É fácil? Consegue-se arranjar gente? Ainda há pastores que gostam e que ajudam o ganadeiro? Sim, sim. Os pastores, há bastantes rapazes que têm vício para ver a corda e isso não é problema. Doce touradas na sua zona é bom? De praça, de praça. De praça. Ah, é tudo de praça? Tudo de praça. Só de praça. Já não dá a corda? Ok. A corda é criar uma brincadeira. Ok. Eu sei, eu sei, eu sei. Não conta. Mas temos que, está bem, não conta, mas temos que falar que estão bem às brincadeiras. Não, sim. Então, quantas brincadeiras o senhor vai dar este ano? Está bem. Ok. Eu não vou dar e tenho gado bravo, mas eu crie e vende. Ah, já percebi. Já percebi. O ano passado vendi 24 guichos. É só o mesmo criador, não é? Só criador de gado bravo. Não gosta de... Eu gosto, mas aquilo é muito complicado. É preciso a pessoa ter um feiti especial para ter o guardo, para trabalhar com as pessoas. É verdade. Eu sou muito exigente, gosto das coisas sempre bem feitas e é muito complicado. E cada vez está mais complicado. Trabalhar com pessoas é muito complicado. Muito complicado. Trabalhar com o público é preciso saber trabalhar com o público. É assim, senhor. E então... Estávamos a falar nisso. O meu lugar é pequeno. Os todos com três anos começam a se pegar uns nos outros. Tem que ter um lugar grande para isso. Então, eu com um ano e meio, dois anos, eu vendo os novoilhos. A quem é que sou? Eu, ultimamente, tenho vendido... Este ano, por acaso, vendi... Vendi 24 guichos. Vendi 18 à Granaria Soriano. Agora é a de Jean Manuel, Martins. E vendi seis novoilhos também ao Mano Costa. Um rapaz Mano Costa, porque seu pai tinha toros cada quatro vezes. Sim, senhor. Esse rapaz também tem toros e corre toros. Vai continuar a criar gado, sim? Sim. É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que não me dá louco nenhum. Mas é uma coisa que... É um gosto. Normalmente, nem sempre, mas pelo menos aqueles ganaderes, não ao seu caso, mas aqueles ganaderes mais pequenos têm sempre associado a criação de gado às vacas de leite. Uma coisa vai equilibrando a outra e isto funciona aqui e lá também funciona dessa maneira. É uma coisa... Tem que uma coisa equilibrar a outra, não é, senhor António? Não tenho nada a louco nenhum. A pessoa, como tem gado de leite, uma exploração e vai tirando daquilo para tratar de guarda. Com o senhor Álvaro também acontece a mesma coisa? Também tem vacas de leite ou só tem ganaderia? Não. Tem outros negócios? Tem vários negócios. Eu não quero saber dos seus negócios. Tem vários negócios. Pronto, então não vamos falar dos outros negócios. Não, tem vários negócios. Eu não quero. Mas é todos os negócios que podem ser falados, não é droga. Eu não quero. Não, não é droga. Não, não é droga. Quando é, nunca se fala deles. Aparece grandes coisas e não sabe como, mas só se especula que a gente não pode provar nada. Tem sanaria, tem talho, tem vários negócios. Este ano como é que vai ser? Vai correr bem então as touradas à corda? Pode-se mudar alguma coisa nas touradas à corda? Já tem de se mudar é ver sequer o foguetes em São Jorge para botar os dois fora. Você não me diga que não há foguetes em São Jorge? Não há. Mas não há. Não há foguetes em São Jorge. Mas agora ando lá com um abuzinho. Para meter-vos aqui mais uma coisa que eu comentava a dizer há bocadinho. Que se deveria, que se deveria, a nossa dormaquia tem muito para se mudar. Vai bem. Isso é a minha opinião e vale o que vale. Por exemplo, as leis em São Jorge são diferentes das leis da terceira. Algumas coisas? Eu não sabia dessa. Por exemplo, como a questão dos foguetes. A gente aqui é um perná para arranjar dinheiro para foguetes. Os lá, os que querem dar foguetes ainda podem. Os lá, os que querem dar foguetes ainda podem. Não se pode dar foguetes a São Jorge? Não, não se pode. Então, como a pessoa vai tocar? Mete uma pessoa com a boca e vai dizer... Não é, agora é com a... Um abuzinho. É com a abuzinho. Dizem que antigamente era com a trompante, agora é com o abuzinho. É por causa que não tem um pavilhão para ter o fogo. Não tem... Ah, pois. Mesmo vindo da terceira tinha que ter um lugar seguro para ter a coisa. Ainda se consegue como matar esta deficiência? Ah pá, as câmeras é que têm que fazer isso. Poxa. As câmeras é que têm que fazer isso. Ainda ontem falei com a... Eu não gosto muito de falar nisso, mas é... Não, mas o seu foco ninguém vê gente. É só um gajo muito despeito nisso tudo. Eu ainda ontem falei com a rapariga aqui do Albino, que é como é o nome dela? A Sônia ou a Sônia? A Sônia. E ali sai, a gente vai terminar a apertar nisso e dar as coisas. Tem lá umas coisas para a gente lá para São Jorge. E vamos apertar nisso e de coisa, para ver se a câmara é de coisa. É uma vergonha duas câmeras em São Jorge. É verdade. E não ter um paiolo para ter o fogo lá de coisa. Tem um paiolo lá que está preso lá dois mil e dias de fogo lá dentro na câmara das velas. E que é uma vergonha que não tem de coisa. Aquilo é a maior vergonha que há. Mas porquê que não funciona? Porquê que não funciona? Não funciona porque não querem pagar, não querem ter lá um gajo de coisa, não tem de coisa. É só querem ter coisas para ter lucro e para ter lá o dinheiro na câmara. E às vezes as coisas fazem-se com problemas tão simples de resolver e deixam-se de fazer e por isso... É uma vergonha em São Jorge. Por isso é bravo. A pessoa se tiver distraída leva o que torna o esteve. É uma vergonha. Pode-se atirar foguetes lá fora, na sua zona? Sim. Ok. Mas ali não se pode, em São Jorge não pode. Eu estou a perguntar, pronto, porque as regras no Canadá e nos Estados Unidos, a nível de animais bravos, são completamente diferentes nas nossas. Não se pode corromper assim de qualquer maneira. Não, não, não. Ela é totalmente previsto. Não pode, mas a gente... A Vera Cielsa já pode atré? Já pode, não. E o Poico e os outros outros que têm... Só são o Jorge. Só são o Jorge. É pá, apartaram tantas pessoas que tinham para ele lá. Havia várias pessoas que tinham para ele lá. Eu estou a perceber, eu estou a perceber. E foram apertando naquilo tudo que acabou por fundo. Foi um pequeno coisa. E é uma vergonha em São Jorge. Eu já disse uma coisa... E todos são um bocado de respeito nisso tudo. Não, a gente também temos que dizer e constatar a realidade. É, é. Nós estamos aqui a falar com ninguém, a gente está a constatar. É uma vergonha. É uma vergonha. Já estamos aqui e São António... Há uma hora a falar. É, é. As pessoas vão... Não vão. Não, não, não. Este assunto é garantido que não vão mudar. Não, não. Eu estava aqui há pouco a falar com eles. Isto são conversas que a gente não está aqui para ensinar nada a ninguém, porque a gente está sempre a aprender com os outros. E foi fruto destas conversas que eu comecei a fazer há uns anos, que nasceu o terceiro risco das touradas aqui na nossa ilha. Na altura tinha o Sr. Henrique Pimpão, que também entrava. Tinha o Fábio Magalhães, o Fernandinho que filmava. Tinha o Jorge Ganso, que também anda nestas coisas. Não, não, não. E pronto. E a gente aqui tem que estar... Epá, pode-se corrigir uma coisinha aqui, uma coisinha que está ali, porque ninguém aqui apresenta. E achas que essas tuas críticas têm mudado as coisas? E não é que tem que achar as pessoas, é que tem que achar. Então, a última que tu fizeste foi no fim de outubro, e até hoje isto foi a primeira, não é? No fim de outubro? Fizeste no fim de outubro, no... Foi logo assim ao Carnaval. Não, não. Foi antes. No caso de José João. Mas não é João. Mas não é João. Não, isto não foi destas conversas. Não, não, não. Isto foi, mas fizeste... Ok. Tiveste uma num dia em casa do... Do Preirinha. Do Manoel João. Não, não fiz lá. Não. Posso explicar? Mas fecha a máquina para te explicar melhor. Não. Eu vou fechar. Ok. Eu entrei na granaderia do Manoel João. Exatamente. E tinha lá vários capinhas. Exatamente. E cada um deu a sua opinião. Mas isso é o que o senhor António está a dizer e eu concordo consigo. Não foi planeado. Ok. O senhor está a perceber o que é que estou a dizer? Estou a perceber. Mas depois, no outro dia, tuveste uma... Em casa da lata. Em casa da lata. Com o Diago. E o Manoel João era para aparecer e nunca te apareceu. Ele pediu desculpas, Diago. Foi discretinho. Não, não. Houve aí. Não, não. Isso é muito bom. Mas ok. Mas isso foi no princípio, no primeiro da semana de novembro ou no fim de outubro? E depois disseste que ias continuar todas as semanas ou todos os momentos ou coisa assim? Eu ia tentar. Ok. Mas então... Está aqui a continuação. Esta é a primeira. Então do primeiro de novembro até hoje... Está bom ou mais nada. O senhor sabe qual é o meu lema, senhor António. Ok. Mais vale um grama de coelho de dedo que um quilo de quantidade. Ok. Quando a quantidade é muita, a coelho de dedo às vezes vem de coelho para trás. Mas até o domo disse que não aparece. O domo disse que não aparece. Ele disse que não queria entrar, mas eu fiquei a ganhar. Desapareceu o múmi e apareceu-me brancos. Ele está preparando. Ele está. Ele disse que vão. Já liguei para ele. Um grande abraço para vocês. É um prazer ter esta gente. O Copinha e o nosso Fábio. Camaramento. E é destas... E viemos aqui... Não foi nada com nada. Viemos aqui que... Não foi, não foi. Queio de paraquedas. Queio de paraquedas. Queio de paraquedas. Eles não se magoaram. Muito obrigado. Se a gente sabia que isto estava aqui... Olha, e eu tenho... Não, e eu vou dizer... Eu tenho a agradecer a vocês os dois, porque não é qualquer pessoa que chega assim de paraquedas e se dispõe a sentar numa mesa... Não, tem problema nenhum. É verdade. Isso aqui não tenho. Muito obrigado. Sem estar-me com nada. É verdade. Muito obrigado. Olha, e é às vezes quando sai melhor. Muito obrigado. Ali é o nosso cameraman. Quem não sei o nome dele. Como é o nome dele? O Luciano. O Luciano esteve ali a casser as mãos. Se ele não casser as mãos isto não ia nada para o ar. Ok? Um grande abraço e até à próxima se Deus quiser. Saúde para todos. Quer falar mais alguma coisa? Pronto. Vamos desligar a máquina. Desliga essa máquina. Obrigado. Obrigado.